Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Hoje estamos aqui para responder a mais uma pergunta de vocês na nossa audiência e vamos aqui dar uma desenrolada, uma desenvolvida sobre o assunto. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Thaís. Vamos falar sobre essa pergunta de hoje que era especial. Então vamos para a pergunta. Gabi perguntou assim, quero capitalizar a minha arte, devo ir para a Europa mesmo? Essa é uma excelente pergunta e cheia de verdades. Considerando que você pode ir para a Europa, vamos falar sobre esse assunto. Porque tem gente que não consegue ir assim para a Europa. Tem gente que vai para a Europa com o dinheiro contado e depois se vira e procura. Eu conheço muita gente que fez assim e deu certo. Então vamos falar sobre mercados. O mercado americano tem quase 40% do mercado. E quando eu estou falando de mercado, eu estou falando de valor em compras, em dólares, tá? O mercado americano detém quase 40% do mercado mundial. O mercado europeu, que a gente está falando de todos os países, está falando inclusive da Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Suíça, que são os principais mercados de arte. Londres. É, então, lá na Inglaterra. E aí eles são uma grande quantidade. Eu não sei se são 30%, mas assim, fazendo a sombra, tem 18% da China. Eu acho que você não quer ir para a China. Mas tem a Europa com uma grande quantidade de pessoas comprando muita arte. O Brasil. Em que pé o Brasil está? O Brasil detém quase 1% do mercado mundial. Às vezes 0,5%, às vezes 1%. Aí a pergunta é, eu quero capitalizar a minha obra de arte, ou minha arte. Eu devo ir para a Europa? Eu não tenho a menor dúvida que você tem que ir para a Europa. Não tenho a menor dúvida. Porque lá, ou dos Estados Unidos, de preferência Nova York, porque é lá que o grande mercado comprador de arte está. Agora, se existe muita competição? Existe. Mas pelo menos tem muita gente comprando. Então, sim, eu acho que você tem que ir para lá. Porque lá é onde o mercado de arte está mais forte. E aqui a gente consegue sobreviver de arte? Consegue, porque a gente não precisa de muito para sobreviver de arte. Mas as chances de você viver de arte e não sobreviver de arte, morando na Europa, são maiores. São maiores. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Essa é uma dura realidade. É a mesma coisa que eu falar assim, bom, eu vou vender, aqui estou, eu indo para o interior do Acre, vender minha obra de arte. Ou devo ficar em São Paulo? Ah, não, eu acho que eu vou para o interior do Acre. Não, porque não tem gente comprando o suficiente no interior do Acre. Mas tem muito mais gente comprando em São Paulo. Então, para um artista que mora no interior, por exemplo, quer vender melhor, vende em São Paulo. Ou através de contatos em São Paulo. E na mesma pegada, eu digo, você quer vender melhor que São Paulo? Vende nos Estados Unidos. Nova York, Miami, Los Angeles, que são os principais centros de compra de obra de arte. E Europa. Sendo que Inglaterra é o principal centro de compra de obra de arte. Seguido pela, se não me engano, França. Depois Alemanha, Suíça e Espanha. Quer falar alguma coisa, Thais? Eu quero fazer uma pergunta dentro da pergunta. Ok. Então, a gente está falando sobre a possibilidade. Se a pessoa está falando, você acha que eu devo ir para a Europa? Porque ela provavelmente tem essa possibilidade, tem essa alternativa. Aí, é sempre melhor você ir até lá pessoalmente para participar, para morder uma fatia desse mercado? Ou você acha que só ficar tentando vender por internet e marketplaces internacionais está bom? Olha, eu acho que os marketplaces são úteis. Eles ajudam a vender obra de arte. Mas, estando dentro de um ambiente como, por exemplo, eu fui para Berlim, a cena de produção artística em Berlim é fantástica. Inclusive, eu conheço uma brasileira, que ela é meio alemã, e ela mora em Berlim, onde era Berlim Oriental. Então, ela divide o apartamento dela com uma série de outros artistas. E ela produz bastante. Enfim, ela está sempre na cena das artes em Berlim. Então, ela sabe de perto o que está acontecendo. Ela pode participar de exposições coletivas, onde o número de exposições coletivas lá é muito maior. E o número de pessoas dispostas a comprar obras de arte é maior também. Então, olha, existe sempre a questão da barreira da língua. Você vai para Berlim, é sempre bom falar alemão. Você vai para a Inglaterra, é sempre bom falar inglês. É mesmo para a França e Espanha, é bom falar espanhol. Então, tem sempre uma barreira de aprendizado, de conhecer como é a cena local. E isso é difícil, sabe? Eu sei como é. Eu morei na Inglaterra há quase 10 anos. E eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Inglaterra, faz muito tempo, o processo de conhecer as pessoas, e as pessoas não são tão amistosas assim, então é complexo. Tanto é que muita gente volta porque não se sente acolhido. Mas, em termos de mercado, o mercado europeu é, sem dúvida, é tão maior que, olha, para você ter uma ideia, o Manhattan em si, em termos de compra de obras de arte, supera a marca latina inteira. Então, quer dizer... Quando a gente fala em tamanho de mercado, Paulo, eu fico imaginando assim, uma Berlim da vida. Aqui, por exemplo, a gente tem o programa Artalk News, quem não acompanha, por favor, acompanhe, que a gente fala, ah, tal dia começou o Bienal, ah, tal dia teve a SPA Arte, outro dia teve a Rotas Brasileiras, aí teve a Arte Rio. Lá deve ter um calendário bem mais preenchido, né? Tem quatro feiras acontecendo ao mesmo tempo em Nova York, tem feiras o tempo todo, tem mercados de arte, tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Em Nova York, é impressionante, como se lida com a arte de uma forma muito profissional. Londres menos, Paris menos, mas tem muita gente produzindo arte de todo o mundo. A concorrência vai ser grande? Vai. Mas é interessante que lá, você produzindo uma arte com uma pegada brasileira, isso é positivo. Isso é positivo. Sem falar que quando você volta também, você volta, se voltar, né? Você volta com uma bagagem, uma experiência também bem melhor, né? De volta de férias. Então, você... Eu estava no Museu de Arte Contemporânea em Frankfurt, eu conversei com o curador lá, e quando eu falei que eu era brasileiro, eu falava, nossa, Brasil, nossa, muito legal, eles produzem muita coisa interessante. Então, essa coisa da arte brasileira, ela é muito bem vista na Europa, nos Estados Unidos, e você sendo um artista brasileiro, você consegue ter uma vantagem com relação aos artistas locais. Então, eu acho que vale a pena, vale a pena o risco, se você tem essa disposição, não tem muitos laços aqui no Brasil, e está realmente disposto a profissionalizar a sua carreira, eu gostaria muito que se tentasse a vida lá, e se não der certo, eu peço desculpas, mas a minha impressão é que o mercado lá... Quando eu fui, interessante, porque eu fui estudar cinema, fui para a Inglaterra, e eu fui estudar cinema, e conversando com o meu pai, ele falou, olha, honestamente, eu não quero que você vá, mas eu acho que é o melhor para você. E aí eu falei, tá bom, então lá fui eu, e fiquei muito tempo lá, e eu tive muito tempo, me senti solitário, com poucos amigos, mas em termos de oportunidades que eu tive lá, em termos de produção de cinema, foram enormes, foram enormes, e quando eu voltei para o Brasil, com a experiência que eu tinha, eu fui uma produtora de cinema, eu tinha conhecimento acadêmico, conhecimento de... eu tinha gravado a quantidade enorme de filmes e vídeos importantes, e quando eu cheguei em uma produtora, eu senti que lá era um sistema muito mais de... O assistente de câmera, ele estava lá há 10 anos, ele falou assim, não, você não veio aqui roubar o meu leite, e eu senti que não tinha chances de trabalhar com cinema. Sorte que eu já gostava de arte, eu falei, não, eu vou desenvolver uma parte na produção artística, autoral, e ajudar pessoas nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, lá, realmente, eu participei de um cenário e tinha muitas opções. Se eu era feliz lá, não, eu não era muito feliz lá, hoje, que eu acho que o nosso país são os nossos amigos, e onde eles estão. E hoje eu tenho bons amigos que moram na Inglaterra, que moram na França, mas, assim, é bem diferente do que os amigos que eu tenho aqui no Brasil. Então, é a questão de você balancear. A gente está falando de carreira. Em termos de carreira, a gente tem um mercado infinitamente maior do que o Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Se é isso que você está procurando, sucesso artístico, sucesso no mercado de arte, lá é o lugar certo. Eu não pensaria duas vezes, honestamente. Então, eu vou deixar duas perguntas aqui. se você quer saber, quer que a gente fale mais sobre como que a arte brasileira chega lá fora e se ela chama a atenção da galera estrangeira, comenta aqui embaixo. E se você é um artista brasileiro que está na Europa, tentando fazer a sua carreira, tentando capitalizar a sua obra e quiser conversar com a gente também, escreve aqui embaixo, que sabe a gente não bate um papo, não é mesmo, Paulo? Muito boa ideia. Acho que vai ser muito legal ter um pouco desse feedback dos artistas que já estão lá e que estão apanhando, sofrendo. Aliás, um artista... Ou ganhando dinheiro e... Um artista que é interessante, um artista que... Acho que o nome dele, o nome artístico dele é Pico Favelado. Ele é um cara que mora em Londres, ele entrou em contato comigo há um tempo atrás, e eu comecei a olhar, a seguir o Instagram dele, e ele tem... O que ele faz? Ele pinta... Tem uma feira em Londres, em Camden Town, que é, aliás, perto onde eu morava, em Londres, eu morava em Pelsai, esse parque é um pouco mais acima, mas ele trabalha na rua, na feira de Camden Town, que é uma feira de tudo, tem roupa, e ele põe as pinturas... Ele é extremamente talentoso, ele põe as pinturas no chão, ele pinta lá, e vai vendendo para as pessoas que passam. Ele pinta ao vivo. Ele pinta... Eu não sei se ele pinta ao vivo, mas ele pinta lá também, mas ele já tem obras para vender, e pinta em papel. E ele vende muito bem, ele... Pelo que eu senti, ele transita muito bem pelo cenário da cultura informal, em Londres, e aparentemente ele vive disso. Ele vive disso. E vive bem. Então, até lá é possível você trabalhar na informalidade produzindo arte. Pelo menos no caso dele, que é extremamente talentoso. Eu não sei... Informal, você está querendo dizer... Cada caso é um caso. Você está querendo dizer assim, que não é um artista que está dentro de uma galeria, é um artista que está independente. Ele não está em galeria, ele não está em feiras de arte, ele não está em grandes eventos acadêmicos. O que ele faz é produção de papel e vende na rua para quem passa. E funciona super bem para ele. Muito bem. Muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Se você está nos acompanhando pelo podcast, não deixe de enviar e recomendar esse episódio para um amigo ou uma amiga que vai aproveitar essas dicas dadas aqui. E até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.